E aí lindões e lindonas, tudo bem? Eu sou a Vivian Lindona. Hoje nós vamos fazer juntos uma máscara antivírus caseira. Então vamos começar. Vamos precisar de um papel toalha, uma tesoura e um elástico. Eu midi ele mais ou menos assim 10 dedos, que é esses aqui mais 2, que basicamente deu ele partido ao meio. Então vamos partir aqui o elástico. E agora pegar o papel toalha. A gente vai fazer tipo um leque com ele. Ok, agora que o leque já tá aqui pronto, a gente vai desenrolar um pouquinho até formar a máscara. Mais ou menos assim. Aí eu esqueci de falar que a gente vai precisar de cola quente também. Minha cola quente já tá aqui bem quente. E agora nós vamos colar a máscara. Agora nós vamos unir esses dois lados do elástico com a cola. E com esse aqui também. Pronto, agora esses dois negocinhos que nós já temos, nós vamos colar aqui na lateral da nossa máscara. Vamos passar aqui bem na beiradinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vamos lá. Então nós vamos pegar essa parte aqui que sobrou e colar aqui pra dentro. E prontinha! Tá pronta, gente! Claro que não é uma coisa assim profissional, né? É máscara em emergência... Sempre que se a gente precisar sair de última hora e não tem máscara, a gente faz a nossa rapidinha em casa e usa. Então também lembre de não usar por muito tempo, porque a gente fica respirando e fica o ar úmido aqui dentro. E o vírus gosta de umidade, né? Então a gente usa só por pouco tempo, mas é só pra emergência mesmo. E ficou pronta! Eu não achei que fosse ficar parecendo máscara assim mesmo, mas até que ficou parecidinha, né? Então foi isso! Espero que vocês tenham gostado, que se vocês precisarem façam em casa também. Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa se puder e até a próxima! Fiquem com Deus! Tchau, tchau. Tchau.